Oi amoras, eu vim, voltei novamente com o nosso Veda 4, pois é meninas, hoje é sábado, por que eu tô gravando com a mesma camisa, tá? E por que? Porque esse final de semana não vai ter como eu gravar o vídeo do mesmo dia, tá? Pra poder gravar pra vocês, por que? Porque eu vou achar na cara de meu namorado, então os vídeos de sábado, domingo e segunda vocês vão me ver com a mesma roupa, tá? Mas vai ter vídeo. Então vamos lá, vídeo de hoje, nosso Veda 4 é o top 5, top 5 de hidratação que foi a Luciene, se eu não me engano direito, pega o matagão ali que a mãe, ligeira. Então vai ser o top 5 de hidratações, tá? Que me pediram, então eu vou trazer o top 5 das hidratações que eu mais amo e que mais uso. Quem pediu foi a Luciana Teles, então um beijo Luciana, quero mandar um beijo também pro filho da Virgínia, tá? Que ela disse que tá me assistindo, que tá adorando. Beijo pras meninas que me seguem, beijo pros filhos das meninas e toda a família, um beijo enorme da Lili. Eu fico muito feliz em saber que, além de suas esposas, suas mães assistem a Lili, eu tô ligada que os maridex e os filhos também assistem a louca da Lili, né? Oh, ei! Adoro! A outra aqui fazendo acompanha no vídeo hoje. Então, o mesmo nosso top 5 de hidratações que eu amo, hidratação que eu amo, gosto muito mesmo e eu deixo ela pra fazer reconstrução. É essa aqui, Candechon da Intense Care. Como eu falei a vocês, eu tô na abstinência de creme, eu não tô mais comprando aqueles tanto de hidratação pra poder tá... tá estocando. Por quê? Porque eu joguei muita hidratação fora na minha mudança. Muita, muita mesmo. Pelo fato de eu ter, no caso de creme, só ter usado uma vez e quando eu fui ver, estava fora da validade. Então, não valeu a pena eu comprar um monte de creme. O que é que eu tô fazendo agora? Eu tô comprando só quando acaba. Quando acaba um pote, eu compro outro pote. A Idalovex, eu tô preferindo comprar os potes pequenos. Certo? Então, é por isso que eu não fiz vídeo, o Ateg, mostrando minhas hidratações, porque eu só tenho poucas. Então, eu amo essa aqui, a Intense Care, que ela é pra reconstrução. Deixa eu poder fazer caldridação ou reconstrução. Tem resenha dela no canal. Ela é branca, bem cheirosa, tá? E ela não é consistente não, tá? Ela é meio um pouquinho, meio ralinha pra vocês verem, ó. Cheirosa e ela hidrata, ela reconstrói o cabelo super bem. É... A que eu ganhei da Canetron, já acabou. Esse aqui já é o segundo pote. E eu paguei nesse pote R$8. R$8. Essa hidratação, essa mega hidratação da Canetron, a Intense Care, ela é muito difícil se achar aqui. Eu tenho que rodar muito pra poder achar ela por Salvador, né? E a última vez que eu comprei ela, eu achei lá no centro da cidade, em uma loja lá. Então, essa é minha primeira queridinha pra fazer reconstrução e cautilização. Tem outra também, mas tá na casa de minha mãe, que é da... Ah, esqueci o nome. Não, da Seda não. É da... Gota Dourada, que tem resenha também no canal. E depois eu falo pra vocês qual é que eu gosto pra ele fazer cautilização. A outra, como eu falei a vocês, eu tô preferindo um pouco a mais. Um pote pequeno da Novex. Certo, meninas? E a outra que eu amo muito, além da de coco, é o óleo de ojom da Novex. Adoro. Fazer nutrição, né? Maravilhosa. E o meu já tá acabando. Tá acabando. Dei comprar mais. Tá roubando o meu croquete? Lê, você já comeu seu pastel? Oxi! Ó, tá roubando o meu croquete. Eu posso com um negócio desse? Bom, voltando no assunto. A terceira hidratação que eu sou apaixonada e que toda a mão que eu vou usar é ela. Eu passo sempre uma brincadeirinha com minha mãe. É a espermacite de baleia. Que é essa hidratação, junto com o shampoo e o condicionador que eu vou dar de presente pra vocês no sorteio. Então, tá aparecendo aqui embaixo do vídeo o vídeo sugerido que é o sorteio. Participe, menina. O sorteio vai rolar até o final de junho. Em junho, eu encerro o sorteio. Então, participe. Que é um kit de maquiagem e um kit dessa editação maravilhosa. Essa cama de baleia, ela é bem consistente. Eu não sei porque aqui tem uma mão branca aqui dentro dela. Já sei até porque tem. Ela mesmo se entrega. Então, ela é consistente. Bastante consistente. Não vou fazer assim porque ela pode espincar. A última vez que eu falei que ela é consistente quando eu fiz esse negócio... Minha mãe fez bonito. Agora eu limpo o chão. Então, uma tinta de baleia que já tem resenha andral no canal e no blog. Ela é maravilhosa. Ela é um ativo que protege e restaura o brilho natural dos fios. Ela é maravilhosa. Eu amo, sou apaixonada por essa hidratação que é o esperma da baleia. Tô brincando. Não é o esperma da baleia não, tá? E foi a última? Não. Essa aqui também que é pra reconstrução, que é da Neutrox, que também tem resenha no canal. A ela. Ela já tá acabando porque eu uso muito, muito. E ela é consistente. A pessoa, sei lá, faz pop. Idiota. Palhaça. Tá a mãe, tá a filha. Olha aqui. Vai. Então. Para que tem que terminar o vídeo. Então. Ela contém 18 aminoácidos, recargo e carotina, do contato de proteína, ação instantânea. Maravilhosa. E ela tem um cheirinho que me lembra o Novex Mistério do Oriente. Aquele cheirinho de canela, de caldo, de não sei o que, não sei o que. E por último, e mais amada, mais querida, mais apaixonada, amo. Adoro. É. Meu Novex Brota de Bambu. Esse aqui ocupa o pote de um quilo. Esse eu com o pote de um quilo. Amo, 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 amo. Eu tô no segundo pote já. E ela tá meio ralinha. Ela é consistente de você. Não, ela é ralinha. Não vou fazer não, porque ela é rala. Então eu não vou fazer não. Aí, ó, gente. Ela não é consistente não, tá? Então eu não vou fazer. Você é doido? Oxi, vai melhor tudo aqui e você vai limpar depois. Eu vou limpar com o seu cabelo. Eu vou botar você de cabeça pra baixo, ligar as pés, fazer assim, ó. Ligar a vassoura. É, vê. Tá bom que eu vou cortar o vídeo, eu vou cortar tudo. Não, é tudo assim. Então, essa aqui que eu amo. Para, Clane. Para, Sasa. Nossa, que coisa. Essa aqui é a minha queridinha. Não falta. Eu tô doida porque o meu shampoo que eu fiz com ela na bota de bambu. Infelizmente, meu shampoo turbinado. Eu tive alergia, mas é a explicação pra outro vídeo. E eu vou comprar o shampoo e o funcionador novamente porque é maravilhoso. Você vê um crescimento no cabelo. Ela fortalece o cabelo bastante. O fio e tudo mais. A outra lá, se acabou de rir, não sei por quê. Né? Ela veio pra acabar com o meu vídeo hoje. Mas como eu não vou editar, ela tá ferrada porque ela vai aparecer no vídeo fazendo espalhaçada dela. Então, pronto. Né? Então, esse aqui são meus top 5, tá? Novex Bota de Bambu que eu super recomendo pra quem tá com o cabelo fragilizado, que tá sentindo o cabelo se partindo, bem fraco. O Novex Bota de Bambu é ótimo porque ele é um fortalecimento e crescimento dos fios. Tá? Maravilhoso. Espermissite de baleia. óleo de ojom, interciclere e SOS da Netrox. Então, esse aqui são meus queridinhos, as datações que eu amo, adoro, tá? E fica aí, diga pra vocês de 5 datações. Um beijo, Luciana, você que me pediu o vídeo. Eu dei 4. Tá aí, certo? Tem 5 palhaças. Acho que é isso que eu queria. 1, 2, 3, 4, 5. Eu não consigo. Beijo, me adivinha com Deus que eu vou dar uns tapas nessa palhaça aqui. Até o próximo vídeo. Vai, vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.